E aí, Toquinha, bora pegar uns camarão então na água aí pra nós fazer a fogueira. Nossa, bora. O peixe tá pra cá, velho. Olha aí, Braga. Ó, água tá quente, viu, galera? Eu vou mais um, licença, eu vou mais um. Eu também vou, eu vou de bico. Eu vou de bico. Tá quentinha, tá quentinha. Vou de bico, Toquinha. Bora, bora, bora. Nossa. Nossa. Vai também, Braga, vai também. Licença, licença que agora vai ser um pulo mortal. Vai ser um pulo mortal. Bora, Toquinha, eu vou lá. Abre as alas, chefinho. Abre as alas, chefinho. Vamos lá pra frente. Vai, vai, vai.